Moto G9 Plus, um dos aparelhos mais buscados ultimamente. Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal TecDus, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade onde você está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Motorola Moto G9 Plus, um aparelho bem interessante que tem configuração incrível, pessoal. E hoje ele está aí com um mega preço, né? E caso você tenha interesse em adquirir esse dispositivo, tem um link de compra aí na descrição do vídeo. Hoje eu irei falar para vocês se vale a pena comprar esse smartphone agora em 2021. Eu acabei recebendo muitas mensagens aí do pessoal perguntando se vale ou não a pena. Eu utilizei ele nos últimos meses como meu aparelho principal e agora eu irei contar para vocês todos os detalhes. Bom, esse é o Moto G9 Plus, um dos aparelhos mais buscados ultimamente devido à questão da sua faixa de preço. Até a data de publicação desse vídeo, você já encontra o Moto G9 Plus na faixa de R$ 1.599 a R$ 1.899, sendo um aparelho a ser levado em consideração na hora de você comprar aí o seu dispositivo. Você vê que é um aparelho grandão, pessoal, bem grande mesmo. Ele tem aí 169,98 milímetros de comprimento por 78,1 milímetros de largura e 9,89 milímetros de espessura. Ele é um aparelho até bem espesso, mas devido à questão da sua bateria, né? Ele tem uma bateria bem generosa aí de 5 mil miampers. Então ele acabou ficando um pouco mais gordinho, né? Mas que nada que interfira aí na hora de você utilizar durante o seu dia a dia. Ele pesa aí 223 gramas, pessoal, que dá para você utilizar muito bem aí durante o seu uso, direitinho. Sinceramente, gostei muito aí da pegada do smartphone. E você vê que é um aparelho bonito, bem bonito mesmo. Olha essa traseira, meu amigo. Traseira, zona linda demais, rapaz. Bonitona demais. O grande problema desse smartphone, na minha opinião, é a questão aí, ó, deixa muita marca de dedo, né? Uma coisa bacana é que a Motorola acaba mandando aí uma capinha e isso ajuda muito na hora de você utilizar, ó. Deixa muita marca de dedo, ó. Colocando assim, você pode observar, né? Aqui você observa aqui, pessoal, a parte aí das suas câmeras traseiras, que acaba ficando um calombozinho, ó. Calombozinho. E isso é um ponto ruim no momento de você colocar aí, por exemplo, em cima de uma mesa. Colocar acaba dificultando um pouco. Então, eu recomendo que você utilize a capinha na hora de utilizar ele, né? É pra poder compensar esse calombo, ó. É bem grandinho, rapaz. Você deixa e, ó, ó esse aqui. Acaba ficando um pouco complicado na hora de colocar na mesa. Então, você puxando ele ali de qualquer jeito, pode ralar aqui a câmera traseira do smartphone. Ele conta aí com 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno. Processador Snapdragon 730G, pessoal. E isso é algo maravilhoso. Você vai conseguir aí rodar os seus principais jogos, como o Free Fire, o PUBG, Call of Duty. E também aqueles joguinhos que eu sei que você gosta. Você vai conseguir rodar bem. O processador acaba dando conta do recado. Eu não tive problema na hora de utilizar, né? Gostei muito de utilizar ele aí pra jogar aquele Free Fire, né? Aquele PUBG. É bem interessante porque ele tem uma tela generosa, pessoal. O tamanho dessa tela, rapaz. Uma tela aí de 6.8 polegadas. Quase 7 polegadas, né? Eu lembro que um tempo atrás eu tinha um tablet aí de 7 polegadas. E, poxa, eu... Caramba, isso aqui... Isso aqui é gigante. É gigante, né? É um absurdo de tamanho. E agora, os smartphones aí já tem smartphones com telas próximas de 7 polegadas. E alguns até maiores de 7 polegadas. Então, hoje em dia, os aparelhos estão cada vez maiores. Então, vai muito questão de gosto, né? A tela aí de 6.8 polegadas, com resolução 1080x2400 pixels. Que dá uma densidade de aproximadamente 386 ppi. É uma tela IPS LCD. E você vê que tem uma boa qualidade aqui, rapaz. Tem uma boa qualidade. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Colocar aqui. Aqui, vídeo 4K. Opa! Vamos aqui ver se vai. Ó. Propaganda em cima de propaganda, meu amigo. Propaganda zona aqui, né? Propaganda aqui no vídeo, na propaganda. Ó. Primeiro pedido com entrega grátis. Aí no iFood. Lembrando, eu vou deixar um códigozinho pra você ter um descontão na hora que comprar pela primeira vez lá no iFood. Tem na descrição aí, ó. Bacana. Bacana. Você vê que, poxa, tem uma boa qualidade aqui, ó. Você consegue enxergar bem assim. Consegue enxergar bem assim. E consegue enxergar bem assim. Vamos colocar aqui, ó. Volte! Volte, meu amigo. Ó. Ó como fica bacana, rapaz. Qualidade zona boa. Sinceramente, gostei. Dá pra você utilizar bem aí na hora de assistir os seus vídeos, né? E assistir também aí os vídeos do TechDoo, né? Do canal TechDoo. Assistir seus filmes. Assistir aí as suas séries, ó. Olha, pessoal. Que bacana, rapaz. Que bonitão, meu amigo, ó. Deixa eu ver aqui. Colocar tudo no máximo. Colocar aqui no máximo. Pra você poder observar aí a qualidade de tela desse smartphone, né? Que é uma telona generosa, rapaz. Pra você assistir seu filme, é bom demais, meu amigo. Olha o tamanho dessa tela. Muito bacana mesmo. E na hora de utilizar aí durante o dia a dia, eu gostei demais. Bom, pessoal. Vamos agora à questão de câmeras, né? O Moto G9 Plus, ele conta com quatro câmeras traseiras. Como você pode observar aqui. Cena principal com 64 megapixels. A secundária com 8 megapixels. E as outras duas com 2 megapixels, né? A câmera principal, câmera ultra-wide, a macro e a de profundidade. Você observa aqui, ó. 64 megapixels, quadpixels. É bacana demais aí as câmeras desse smartphone. Eu fiz alguns testes e tudo. Utilizei pra filmar. E gostei muito do resultado. Vou tirar uma foto aqui juntinho com você, né? Ó, vou colocar aqui minha mão. Colocar aqui minha mão pra você ver, ó. Colocar aqui. Opa. Pronto. Foi. Vamos ver. Tirar aqui. Caraca, rapaz. Minha mão chega, ficou bonita, meu amigo. Chega, ficou bonita. Tirar agora outra foto aqui pra você observar, ó. Tá, nóis. Bom demais, meu amigo. Olha isso aqui, rapaz. Ficou muito bacana. Aqui a foto, né? Utilizando aí o Moto G9 Plus. Lembrando que ele tem uma câmera frontal 16 megapixels, pessoal. Então, em relação, ele tem uma estabilização digital, autofoco, foco por toque, flash LED, HDR, localização, tensão facial. Você vê que a câmera frontal é muito boa, ó. Eu fiquei até bonito utilizando aqui a câmera do Moto G9 Plus. Ó, bonitão, cara. Rapaz, é um modelo bonito demais. Feio papete. Ó, isso aqui. Ó, ficou bem nítida aí a minha mão, rapaz. Ficou bem nítida mesmo, ó. Você viu que ficou aqui vários detalhes da minha mão, rapaz. Maravilha, maravilha mesmo. Vou tirar aqui, ó. Tem aqui a outra foto que eu havia tirado utilizando ele. E você vê que ficou bacana também. Bacana demais, ó. Outra foto utilizando aí a câmera traseira do smartphone. Outra com a câmera frontal. Eu vou gravar aqui, pessoal, um videozinho pra você poder ver a questão aí da qualidade do áudio, né? Vamos aqui. Vamos ver o videozinho. Vamos ver. Fala, pessoal. Tudo beleza com vocês? Testando agora o vídeo aqui gravando no Moto G9 Plus. Ó, vamos ver se vai. Vamos ver se foi bom. Vamos ver. Ó, vamos ver se foi bom. Aí, tu ativa o negócio. Agora, o vídeo aqui gravando no Moto G9 Plus. Ó. Tudo beleza com vocês? Testando agora o vídeo aqui gravando no Moto G9 Plus. Ó, você vê que ficou bacana. Beleza com vocês? Testando agora. Gostei, 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 gostei. Ele filma, pessoal, com a câmera traseira 4K a 30fps. Tem auto-focagem em vídeo, estabilização de vídeo, slow motion, estereosom, rack, foto e vídeo. E ela filma justamente em Full HD a 30fps, utilizando aí a câmera frontal. Vamos voltar aqui e vamos mostrar alguns recursos aqui, né? Mostrar alguns recursos, ó. Configurações. Tem aqui, ó. Câmera de selfie. Tamanho, tudo bacana. Tamanho do vídeo, ó. Full HD. Tem aqui também um Full HD a 20x9. Tamanho do vídeo, câmera lenta, 120fps. E tem HD a 240. Vamos ver aqui, ó. Câmera traseira. Câmera traseira, você escolhe, ó. 4x3, 16x9 e 20x9. Tem aqui a resolução, 16 megapixels, 11 megapixels. Então, você escolhe aqui na hora de utilizar aí a câmera traseira, né? E a câmera frontal desse smartphone. Tamanho do vídeo. Ó, ultra 4K, meu amigo. Tem aqui, ó. 4K, 4K 20x9. Full HD a 60. Tamanho aqui, ó. 240 também. Você pode espelhar aqui a selfie, som de captura, nível, marca d'água. Você pode escolher várias maneiras aí na hora de utilizar aí o seu Moto G9 Plus. Vou colocar aqui, pessoal. Músicas sem direitos. Pra você. Isso aqui não é sem direitos, não. Sai. Sai do vídeo. Epa. Vambora. Sai do vídeo. Meu amigo, rapaz, você vai dar problema. Ó. Você quer ser direito. Ó. Você vê que tem uma boa qualidade de áudio. Vê se tá no máximo. Tá no máximo. Tá no máximo. Colocar a final agora. Ó. 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 Bacana a qualidade, viu? Deixa eu ver. Bacana, 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 bacana aqui a qualidade do vídeo. E lembrando, pessoal, se você é novo aqui no canal, não deixa aí de se inscrever, de deixar aquele like que ajuda muito, né? O YouTube vendo que você deixa o like, ele acaba recomendando o vídeo pra outras pessoas. Ele tá vendo que você tá gostando do vídeo, ele tá vendo que você tá gostando do vídeo. E isso ajuda muito o canal. Então, deixa aquele like. Ó. Só deixar o likezinho, se inscreve aí, já ajuda demais a trazer novos vídeos aí pra vocês, né? Então, é um aparelho legal, pessoal. Seriamente, gostei muito de utilizar aqui o Moto G9 Plus. Em questão de conectividade, ele tem Wi-Fi, Bluetooth, USB tipo C, NFC, GPS, AGPS, GLONESS, né? Isso é bacana. Tem acelerômetro, proximidade, giroscópio, impressão digital e microfone de redução de ruído. O leitor de impressão digital dele fica meio que na lateral, pessoal. Fica na lateral. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, vai muito de pessoa pra pessoa. Eu acho muito confortável quando o leitor de impressão digital é aqui na lateral, né? Melhor do que na traseira ou na tela. Eu gosto muito aqui na lateral, ó. Bacana. É melhor pra utilizar, né? Bem melhor mesmo. Você aperta aqui e pronto. Utiliza aí. Aqui nós temos justamente o botão pra aumentar e diminuir o volume. Temos aqui, ó, o botão aqui pra acessar o Google Assistente. A chavinha pra você poder acessar aí a gavetinha do chip, né? Essa parte aqui. Então, é bem interessante o aparelho. Aqui nós temos a saída de som, a entrada, o USB-C e o microfone de redução de ruído. Então, é um aparelho bem interessante, ó. Você vê que tem aqui, pessoal. Vamos ver. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Ó. Pronto. Vocês estão vendo? Aqui é justamente a câmera frontal dele, meu amigo. Câmera frontal, ó, né? Que tem um notezinho ao redor da câmera frontal. Eu achei bem charmoso aí o aparelho com isso. Sinceramente, eu gostei demais aí. Achei bonito. Achei bonito. Comenta aí o que vocês acharam nesse quesito na questão de design aqui no Moto G9 Plus, pessoal. E na bateria. Ele tem uma bateria generosa de 5.000 MPs. E isso, sem dúvida, é um ponto muito positivo. Principalmente se você não pode ficar carregando toda hora o seu smartphone. Então, ter aí uma bateria de 5.000 MPs ajuda você a utilizar aí no uso moderado o dia inteiro. E isso é algo maravilhoso, pessoal. Gostei muito de utilizar. Não tive, assim, problema a utilizar o Moto G9 Plus. Eu acho que o problema maior é a questão do design, né? Da parte de deixar muita marca de dedo aqui na traseira. E também da câmera, né? A câmera com esse salto aqui acaba dificultando. Você coloca, você puxa o aparelho e acaba ralando aí a câmera traseira, né? Devido a esse calombo aqui. Podia ser retinho, meu amigo. Podia ser retinho. Mas, poxa, ó. É um aparelho legal. É um aparelho bem interessante. E ele tá com preço legal aí também. Lembrando, tem um link de compra aí na descrição do vídeo. Temos também o nosso grupo de ofertas. O grupo lá, TD Ofertas. Só promoções maravilhosas pra você poder economizar aquela graninha, né? Na hora de comprar o seu aparelho. Qualquer dúvida sobre o dispositivo, comenta aí embaixo que eu vou responder todo mundo. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aquele like maravilhoso que ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá no próximo vídeo. Calma, 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 calma que o vídeo ainda não acabou. Se você ainda não nos seguiu nas redes sociais, lá no Instagram, segue lá, GuialvisTD. Eu posto diversas coisas maravilhosas aí pra vocês e também vou fazer uns sorteios bem legais. Então, não deixe de seguir. Eu te vejo lá.